Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um bate-papo que eu sei que vocês gostam muito e hoje o nosso bate-papo vai ser falando um pouquinho da minha viagem que eu sei que vocês aí de casa estão curiosos para saber o que eu achei se compensa, se não compensa, se eu indico então se você quer saber tudo isso e um pouco mais é só continuar assistindo o vídeo, bora lá! Tô indo viajar, Amanda, o que eu preciso saber? O que eu preciso correr atrás? O que eu não preciso? Bom, se você tem muitas e muitas dúvidas a primeira coisa que eu aconselho, vá procurar uma agência de turismo Ah, Amanda, mas eu não quero viajar com a agência os pacotes eu acho meio caros, eu quero fazer tipo um mochilão mas você só tira dúvida, gente, não custa nada a gente procurar uma agência eles vão encaminhar a gente certinho ó, o primeiro passo é isso, o segundo passo é isso e o terceiro passo é a viagem então vamos supor eu, eu tinha muitas e muitas dúvidas mas antes de qualquer coisa eu precisei tirar o meu passaporte o que é o passaporte, gente? ele não serve pra entrar nos Estados Unidos, só com ele não, o passaporte é mais pra Europa esses lugares que o Brasil tem acesso lá nos Estados Unidos a gente vai precisar do famoso visto americano que no caso meu é esse aqui, ó a gente vai precisar do visto então o primeiro passo tirei meu passaporte super bonitinho na onde que eu tiro, Amanda? o passaporte a gente costuma tirar na Polícia Federal a cidade mais próxima aqui da minha eu achei que foi Campinas que fica lá no Campinas Shopping, a Polícia Federal como que a gente faz? a gente vai entrar na internet e vai agendar um horário e um dia não é chegar lá e já vou tirar meu passaporte não você vai agendar um dia lá com eles pela internet mesmo vai pagar uma taxa que eu não sei quanto que tá hoje em dia mas você, tudo você tem que pagar, gente aí você pagou a taxa aí sim você vai conseguir o seu passaporte o passaporte corre risco de ser negado? eu nunca ouvi falar, gente mas só se a pessoa, sei lá tiver com o nome muito, muito, muito sujo pra negar o passaporte mas eu acho que não eu nunca ouvi falar que tipo, ah, o meu passaporte foi negado eu acho que não tem jeito de ser negado o segundo passo, como eu disse é o visto, né gente? que é o que é mais difícil que é esse aqui, ó sim, gente, é o mais difícil por incrível que pareça o visto, além dele ser muito caro é o mais difícil por quê? você corre risco de ser negado então eu posso chegar lá tipo, ah, paguei 2 milhões de reais por exemplo paguei 2 milhões de reais no meu visto e fui negada sim, esse dinheiro é devolvido pra mim? não, gente esse dinheiro não é devolvido ficam pra eles e é super, super caro não é uma coisa assim tipo, ó, vou tirar meu visto 200 reais, vou tirar meu visto não não vai pensando assim, gente fica caro porque o visto é tirado conforme o dólar do dia então vamos supor que o dólar tá 5 reais você vai pagar um absurdo no seu visto então é conforme o câmbio do dia então por isso que eu falo pra vocês entra na internet dá uma estudada vê se compensa mesmo tirar o passaporte ou até mesmo o visto o passaporte não é tão caro, gente eu não vou lembrar exatamente o preço mas o passaporte não é tão caro quanto o visto mas se você não vai viajar tão cedo eu acho que não precisa tirar tão cedo o passaporte porque o passaporte tem a validade de 5 anos e o visto 10 anos então o visto até compensa tirar mas o passaporte tem a validade só de 5 anos bom, Amanda tirei meu visto tirei meu passaporte tudo belezinha o que eu preciso fazer agora? o que você precisa fazer agora se você não for por agência de turismo você precisa, gente pesquisar para onde você quer ir no meu caso, gente eu fiz tudo sozinha tudo sozinha eu fui agendei com a minha família o passaporte agendei com a minha família o visto então assim, é super prático eu prefiro muito mais em mutirão assim de gente, sabe? porque o visto, gente só tira em São Paulo e quando eu tirei eu não sei agora eu escutei falar que não mas quando eu tirei o meu visto eu precisei ficar 2 dias em São Paulo então eu precisei alugar hotel eu precisei pagar taxis foi tipo, mó caro, sabe? então quando eu fui tirar precisou de 2 dias em São Paulo o primeiro dia eu tirei as digitais e no segundo dia é a entrevista não, o primeiro dia é as digitais e a foto e no segundo dia é a entrevista com um americano lá no consulado americano, gente que eu fiquei morrendo de medo morrendo de medo, sabe? tipo, oh meu Deus eu estou no consulado americano eu fiquei morrendo de medo então beleza a gente conseguiu passei no visto passei no passaporte agora eu quero viajar o que eu fiz, gente? meu cunhado ele fuça muito assim de promoções da internet e tal e naquele dia que ele estava fuçando ele achou uma mega promoção tipo, nossa gente precisa ir viajar aí eu comprei a minha passagem com um ano antecipado da viagem então tipo, eu comprei fevereiro desse ano pra ir viajar fevereiro do ano que vem então eu comprei com um ano antes então assim, foi super, 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 super barato porque na época o dólar não estava tão alto eu não vou lembrar exatamente o preço, pessoal aí o que eu preciso pagar fora a passagem? eu preciso pagar aqui dentro do Brasil que é uma taxa de desembarque essa taxa vai sair mais ou menos em torno de 300 reais então é o valor da passagem mais 300 reais que é o valor da despacho de bagagem aqui do Brasil pra lá então você tem que pagar isso até viagem dentro do Brasil você tem que pagar, viu gente então isso daí não é um roubo é qualquer viagem que você for fazer de avião você tem que pagar uma taxa de desembarque das malas beleza já comprei minha passagem fiquei super feliz aí, gente como que eu fiz pra segurar essa ansiedade? porque como que eu falei eu demorei um ano pra comprar a minha passagem meu, eu não contei pra ninguém não contei pra ninguém eu só fui contar que eu fui viajar gente, pra todo mundo quando eu tava lá no aeroporto que eu postei aquela foto com o meu passaporte falei, gente, tô indo viajar contei a novidade eu não gosto de contar nada que eu faço antecipadamente porque eu acho que pra mim não rola, gente sempre a caixa sempre não dá certo sempre sai alguma coisa errada então eu prefiro guardar segredo e contar na hora, sabe? então eu esperei um ano pra poder viajar e aí como vocês foram acompanhando o dólar foi cada vez subindo mais, né? tá bom qual foi o meu roteiro de viagem? eu saí de Campinas no Viracopos eu fiz a viagem só de uma semana ai, quando eu tava pegando o gostinho da coisa eu tive que vir embora então foi de uma semana só então não foi uma grande viagem de um mês ou quinze dias foi bem curtinha mas qual foi o roteiro da viagem? a primeira coisa que a gente fez a gente pegou o avião aqui em Viracopos em Campinas a gente fez acho que oito horas de voo daqui pra lá a gente viajou à noite e eu vou falar pra vocês, gente o avião pra ir não tinha televisão meu, eu fiquei num tédio eu não levei revista não levei livro porque eu tava tão, mas tão empolgada que tipo, eu nem lembrei dessas coisas, sabe? e assim meu, eu só tinha que pensar em dormir preciso dormir, preciso dormir preciso dormir, preciso dormir porque é oito horas de voo oito horas de voo sem fazer nada e quando a gente foi o nosso avião não tinha ninguém tinha vinte pessoas contando com a tripulação que trabalha no avião, gente pessoal, queria pedir desculpa por esses barulhos aí que vocês estão ouvindo porque eu tô gravando no horário do comércio aqui na frente da minha casa está aberto então eles fazem barulho porque é uma oficina então me desculpem gente, eu não vou saber pronunciar a companhia que a gente foi viajar mas só foi vinte pessoas então a gente pôde dormir super tranquilo no avião três poltronas de cada lado e no meio também são três, gente só que no meio tem como você dormir tipo, deitar mesmo sabe, porque os bancos eles levantam os braços então tem como você dormir com o corpo todo esticado então a gente foi dormindo a viagem toda lógico que tinha hora que eu acordava porque eu não aguentava mais sabe, que tipo ai meu Deus eu não aguento mais dormir eu não aguento mais aí eu acordava assim aí tinha rádio então aí eu ficava escutando rádio do avião sabe, é só tinha isso pra fazer então aí eu ficava escutando rádio e beleza foi tranquila eu dormi aí a gente chegou no aeroporto lá em Miami eu fiquei duas horas esperando o meu cunhado e o sogro da minha irmã que eles foram buscar o carro e que era muito mas muito longe, gente era muito longe tinha que pegar o metrô do metrô pegar não sei o que pra chegar até o cara lá que alugou o carro aí eu fiquei duas horas lá dormindo, né cochilando assim na mala sabe, com os pés esticados em cima da mala dormindo começava comigo meu, eles me esqueceram aqui eles me esqueceram só pode já vai fazer quase duas horas e nada deles aparecer aí tipo eu piscava assim só que meu Deus eu não posso dormir eu tenho uma mala pra cuidar ó, o que que eu faço aí tá aí fiquei lá sentada esperando eles só que antes disso gente é um processo pra você poder entrar no país é um processo tem que passar por várias coisas tem que passar por detector de metal tem que passar por várias e várias várias coisas e antes eu tive que passar numa cabininha assim pra falar com tipo a polícia lá dos Estados Unidos sabe e o que que eles perguntam nessa cabine eles perguntam quanto tempo você vai ficar o que você vai fazer lá você vai ficar na onde eles fazem tipo perguntas assim sabe aí eles vendo o seu visto porque que você demorou tanto tempo pra ir pra lá tal aí você fala se você tiver sorte você pega uma pessoa que fala espanhol se você não tiver aí você vai pegar a pessoa que só fala inglês eu como vocês sabem eu sei o básico do básico do básico então tipo eu ficava assim né pra mulher aí ela viu que eu não entendia nada do que ela tava falando aí eu fiquei assim pra cara da mulher tipo elas falando inglês e eu assim né aquela cara linda de tacho aí ela percebeu quando falava bulufas de inglês aí ela começou a falar espanhol salva pelo espanhol gente nunca precisei tanto dessa língua sério aí ela começou a falar espanhol eu entendi perfeito tal aí ela bateu o carimbo do país e tchau bem vinda a América aí tá gente beleza aí eu fiquei lá esperando a mala com eles peguei a mala aí eu fiquei lá esperei mais duas horas que eles foram buscar o carro até então eles pegaram o carro eu não sei exatamente quanto que saiu assim tipo ó o preço do carro é fixo eu não sei gente porque foi dividido entre três pessoas então cada um pagou pagou gasolina pagou o carro e tal e eu sei que lá é muito barato gasolina então eu não vou saber exatamente assim ó tipo ó se paguei tanto de gasolina tanto do carro não vou saber gente porque eu dei o valor x aí eu paguei o carro e a gasolina então eu não vou saber dizer ao certo chegamos lá alugamos o carro aí vocês vão perguntar assim mas Amanda você ficou onde lá gente como eu já falei no vídeo de comprinhas o meu marido e o meu cunhado eles são primos então a família deles são de lá então a gente acaba ficando na casa deles então por isso que a gente não fica em hotel porque a gente tem família lá o primeiro dia que a gente logo que chegou lá eu já queria ficar em Miami porque eu queria conhecer a famosa Miami Beach sim gente eu quis muito conhecer Miami Beach porque meu essa música foi a música da viagem toda hora que tipo eu pensava em Miami Beach vinha essa música na minha cabeça então a gente foi logo conhecer Miami Beach e foi amor à primeira vista quem me viu nos snaps viu como eu pirei em Miami Beach gente porque foi meu Deus o que que é aquilo então a gente conheceu Miami Beach a gente almoçou por lá a gente fez whatever as coisas lá gente conheci a farmácia CVS lá em Miami fiz várias coisas tipo fui no Walmart já me dei a louca no Walmart aí chegou a noite a gente foi pra Boca Raton aonde a prima do meu marido mora e a gente ficou lá a gente dormiu tal e gente a gente fazia coisas a semana inteira inteira a gente chegou lá na sexta-feira é a gente saiu daqui na quinta chegou lá na sexta a gente passou o dia em Miami e no sábado eu vim fazer compra eu fui a vários lugares como vocês viram no vídeo de comprinhas se você não viu o vídeo de comprinhas voltam os vídeos aqui pra trás você vai ver tem vídeo 1 e vídeo 2 então eu comprei várias coisas no sábado e fui comprando durante a semana no domingo a gente foi conhecer as praias gente que fica ali na região deles que é a praia de Pomponobite a gente foi conhecer aquela área ali e eu me apaixonei gente muito lindo muito lindo eu odeio a praia mas gente as praias de lá são encantadoras não tem sujeira é um mar transparente não tem ninguém na praia não tem aquela sujeira de comida não tem aquelas barraquinhas não tem nada disso gente eu não tenho nada contra também tá é que eu não vou na praia por causa desses motivos e lá não tem barraquinha de comida gente se você quiser comer alguma coisa ou você leva ou você atravessa milhões de quilômetros pra chegar até um bar ou você faz um belo de um piquenique na praia e leva as coisas de casa gente uma dessas duas opções sabe a gente conheceu muita 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 coisa o que eu tenho que falar da América em si gente eu me apaixonei por aquele lugar sério tipo eu fui a primeira vez eu não gravei vlog eu deixei bem explicado pra você gente porque como era a minha primeira vez tipo eu tava muito assim oh my god oh my god oh my god tudo assim tudo pra mim era novidade sabe pra mim era muita informação muita informação então por esse motivo eu não gravei vlog gente mas assim as próximas vezes que eu tenho fé em Deus que eu vá eu gravo mais pra vocês porque snapchat não é todo mundo que tem mas mesmo assim eu tentava manter o instagram mesmo tempo atualizado que nem o snap então eu tentava deixar igualado sabe mas eu deixei tudo filmadinho tudo registrado no snap gente foi a melhor viagem da minha vida com certeza eu quero voltar muitas vezes naquele país ainda porque gente é tudo 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 diferente a cultura deles é um pessoal assim eu achei que lá é muita 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 igualdade sabe tipo meu você vê uma pessoa assim na rua tipo mó trato sabe roupa mó trato assim e tem um puta de um carrão mesmo nível que o meu alugado e aí você fala assim nossa tipo as pessoas aqui ganham muito bem porque um carro desse no Brasil é muito caro e aqui negro tá comprando que nem água sabe por isso que eu falo gente lá é muita igualdade lá é muito certinho sabe você paga tipo eu comprei uma blusa tipo ela custa 5 dólares mais a taxa a taxa de Miami é 7% lá onde eu tava é 6% então tudo que você compra você já paga o seu imposto mediante a compra não é que nem o Brasil não você compra um carro zero e dá outro pro governo não não é isso lá é completamente diferente você já paga junto com a sua compra eu achei muito muito bom isso sabe rachonada eu quero voltar sim gente quero voltar e aí vocês vão falar assim Amanda mas você não fala inglês como é que você se virou lá gente em Miami em Miami mesmo eu me senti tipo oh eu tô no Brasil porque lá tem muito latino gente tem muito 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 latino eles falam perfeitamente o espanhol tipo parece que tá falando português sabe eu não deu pra entender tudo então pra mim foi super fácil me adaptei super bem lá a única coisa que eu não gostei de lá eu tenho uma reclamação pra fazer foi da comida gente eu não me dei bem com a comida americana não o que que é comida americana Amanda a gente foi num restaurante lá que chama poio tropical polo tropical um negócio assim eu não me passei bem com aquela comida gente o que que é a comida deles lá lá eles gostam muito de frango né poio em espanhol é frango é lá eles tem frango de whatever opções sabe whatever muitas e muitas e muitas opções aí eu peguei frango assado arroz feijão preto e cebola sabe vinha cebola assim tá bom até então eu comi super tranquila é gostosinha a comida vai não é tão ruim assim gente aí eu fui andar no shopping meu eu passei mal o shopping inteirinho inteirinho aquela comida não fez digestão sabe ficou aqui ó aí vocês sabem o que que aconteceu né gente eu já fui sim gente eu vomitei no shopping no banheiro tá não vou me xingar mas foi no banheiro não gostei da comida de lá a única coisa que eu comi lá tipo essa uma semana que eu fiquei lá gente foi em japonês eeeh os china lá são ó gente os rodízios de lá de japonês é muito 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 top e é muito barato tipo um rodízio lá é 13 dólar uou completo meu onde que no Brasil eu vou achar um rodízio foda que nem aquele por esse preço nenhum lugar mas tudo bem né comi toda semana no rodízio japonês e eu me apaixonei foi o que me salvou lá gente sinceramente foi o que me salvou lá porque se eu dependesse da cultura deles eu iria sério eu iria passar muito mal muito mal porque tudo lá é muita pimenta e como vocês sabem eu não posso com pimenta então não comi comida americana só japonês então uma coisa que eu falei que eu gostei muito muito de lá foi a igualdade as pessoas lá são muito educadas gente lá pedestre tem muita 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 mordomia o carro tá vindo lá de longe o carro já para pro cara passar sabe então tipo lá eles se respeitam muito muito muitas pessoas sei lá eu tô andando no corredor assim do mercado de repente a mulher fia o carrinho com tudo na minha frente ela já pede desculpa na hora ela já para pra mim passar sabe é muito muito educado o pessoal de lá é muita igualdade foi igual eu disse só que tem um ponto lá que eu tipo eu falei ai não sirvo pra morar nesse país porque eles trabalham muito 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 mesmo gente tipo lá pra vocês terem noção você tem que trabalhar tipo em dois empregos quase pra ganhar bem sabe pra você viver bem lá porque você ganha bem mas você gasta muito também sabe então eu falei ó meu Deus se eu morasse aqui então eu estaria lascada então por isso que eu falo gente tem um ponto bom que você vai lá você se diverte tal você tá gastando beleza tal mas morar lá é outra realidade igual a família falou pra gente falou olha vocês que vêm ao passeio tal vocês curtem mas vindo aqui realmente assim pra falar ó vou trabalhar mesmo é bem complicado gente não é fácil porque lá eles não tem tempo pra muita coisa não gente não vai achar que tipo ó é que nem o Brasil tem muitos e milhões de feriado tal não gente eu não vi feriado lá e quando tem eles trabalham normal quando eu tava lá teve uma segunda-feira que foi dia dos presidentes era feriado tava funcionando todo mundo trabalhando então por isso que eu falo a gente reclama do nosso país mas a gente tem ó um lugarzão viu a gente mora num lugarzão a gente mora num paraíso gente e aqui a gente tem feriado e anda com várias coisas é muito gostoso lá não gente lá não pelo contrário feriado eles trabalham normalmente então por isso que eu falo gente eu não reclamo do país onde eu moro mesmo as pessoas não sendo educadas mesmo a desigualdade ser enorme aqui no país mas eu não reclamo do meu Brasil gente porque é eu gostei muito de lá mas nada como a casa da gente quando eu pisei aqui no território brasileiro eu fui acho que comer alguma coisa o cara me respondeu em português eu falei ah sou do Brasil tipo eu posso falar o que eu penso que todo mundo vai me entender eu não preciso ficar tipo olhando assim pra ver se o cara tem alguém pra me ajudar não o que eu falar as pessoas vão entender sabe e eu também fui a gente fez escala pessoal pra voltar a gente fez escala lá no Texas em Dallas gente que lugar é aquele meu que lugar é aquele eu fiquei assim ó eu quero vir pra conhecer mais aqui a gente ficou um dia inteiro lá a gente alugou um carro lá também e a gente anda pessoal não vai achar a cipola a gente já sabe tudo de cabeça não a gente anda com GPS no celular tudo 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 que a gente faz lá dentro dos Estados Unidos tudo que a gente fez lá a gente fez com GPS tá então a gente não sabe tudo de cabeça não foi tudo com GPS e lá no Texas foi a mesma coisa gente pra sair do aeroporto a gente pegou o carro e tal a gente só não pega a mala gente então por isso que eu falo pra vocês se vocês querem sei lá trazer alguma coisa na bagagem de mão ou na sua bolsa já põe já porque a partir do momento que você despachou sua mala ela já vai direto pro Brasil então você não vai ter acesso à sua mala lá no Texas ou em outro lugar que você for fazer a escala não tem sorte minha que eu deixei carregador todas as minhas coisas dentro da minha bolsa sabe porque se não a gente tinha ficado sem celular como eu fiquei no começo da viagem tinha ficado sem meu celular porque não ia dar tempo de carregar Natal sorte minha que eu fiz isso porque a minha mala do Texas foi direto desculpa dos Estados Unidos foi direto pro Brasil então tipo eu tava lá no Texas minha mala já tava aqui então por isso que eu falo pra vocês tudo, tudo, tudo remédio as coisas põe numa mala de mão gente não esquece de pôr numa mala de mão então a escala como eu falei pra vocês gente fez no Texas ficou o dia todo lá eu me apaixonei por aquele lugar o Jardim Botânico era assim até trouxe guardei o papelzinho aqui tem todas as informações e o segundo que a gente foi foi nesse observatório deck é 16 dólares o adulto é assim aqui tem umas informações também e gente foi os dois lugares que deu tempo da gente conhecer mas eu queria ter conhecido muitos outros lugares eu me apaixonei por Dallas tipo eu achava assim por ser Texas sabe ai meu Deus aquela vegetação tudo morta tudo seco vai ser um lugar horrível pelo contrário eu me apaixonei sério gente me apaixonei resumindo tudo que eu mais gostei dos Estados Unidos em si me apaixonei por Miami Beach e me apaixonei pelo Texas gente principalmente Dallas foi onde eu fui conhecer me apaixonei sério foi um lugar que eu mais esqueci foi muito rápida a viagem foi uma semana só então assim meu que incrível que foi sério e pra voltar a gente saiu de Texas e parou lá em São Paulo que é onde tem alfândega gente que é onde as pessoas morrem de medo né então por isso que eu falo gente não tragam excesso de bagagem não tragam não traz exagero de coisa sabe ainda mais se você tá indo viajar pela primeira vez não traz porque gente eles pegam sim pegam mesmo não queira trazer cinco seis três celulares não queira gente a primeira vez que você tá indo viajar traga só o necessário traga só o necessário gente não queira trazer tipo ah chega uma mega promoção de notebook não queira trazer três gente não queira traga um tal porque gente eles pegam mesmo sabe não vai achando que vai chegar aqui no Brasil vai com labinha por cima deles que não existe isso gente alfândega é uma coisa muito séria muito séria e você vai pagar sim por essas coisas que você não declarou imposto então por isso que eu falo tá indo viajar a primeira vez maneira 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 e última dica muito importante muito importante mesmo se você assim como eu sofre de algum problema renal sei lá de dor de cabeça sério coisas problemas assim de saúde façam um seguro saúde gente eu fui até a CVC aqui da minha cidade e contratei um pacote de seguro com eles gente não é um pacote assim tipo extremamente caro não gente é um pacote que cobre tudo lá na sua viagem porque vamos supor gente meu médico mesmo me indicou a fazer esse seguro viagem porque ele estava andando lá gente ele tropeçou ele quebrou a cravícula sim gente ele estava andando ele tropeçou num buraco lá pelo que eu entendi ele quebrou a cravícula gente e é tudo muito caro não vai achando que você vai chegar nos Estados Unidos você vai conseguir um SUS não gente lá é caro sério é muito caro tipo uma consulta 500 dólares aí você vai pagar isso como? tá? vou pagar no cartão Amanda mas vai vir a fatura pra você pagar então tipo se você aqui no Brasil contratar um seguro viagem você não vai ter essa despesa porque o seguro viagem cobre tudo gente desde o remédio que o médico tinha receitado só você guardar o comprovante e você chegar aqui no Brasil e até a CVC e eles reembolsa esse dinheiro pra vocês então por isso que eu falo pessoal não saiam do Brasil se você tem algum problema de saúde assim ou um problema mais grave não sai sem o seguro viagem eu graças a Deus não precisei usar graças a Deus mesmo porque ninguém merece a gente viajar ficar uma semana só a primeira vez e ficar doente né? mas faça assim gente mesmo se você não tem problema de saúde às vezes você come alguma coisa lá que deu uma intoxicação alimentar você não fica bem aí você acaba passando mal estragando a sua viagem por causa de 174 reais eu acho que eu paguei no meu seguro ou 147 é um desses dois valores mas se você for numa agência de turismo e pesquisar tudo gente desde o passaporte visto viagem seguro viagem eles vão te passar todas as informações eu gostei muito do atendimento da CVC aqui da minha cidade se você quiser pesquisar preço essas coisas corram até lá que vocês vão gostar o atendimento de lá é muito bom elas tiram todas as suas dúvidas e se você precisar de auxílio apenas para tirar o visto eles também tem esse suporte da agência então pode ir sim lá que eles vão ajudar vocês bom pessoal eu tentei resumir ao máximo ao máximo ao máximo mesmo o nosso bate-papo porque assunto de viagem é um assunto muito grande que eu sei que se eu for falar aqui eu vou ficar só falando, falando, falando e vocês vão acabar enjoando porque eu acho que o vídeo já deve estar enorme mas eu já peço desculpa se o vídeo ficou muito grande mas como eu disse eu quis contar detalhadamente todo o processo que é fazer uma viagem internacional eu espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas se eu não tirei todas as dúvidas de vocês deixe aqui no box de informações para mim a dúvida que eu respondo para vocês eu espero que eu deixei tudo especificadinho se eu esqueci alguma coisa me perdoem mas gente se eu for falar tudo, tudo, tudo vou ter que dividir esse vídeo em 10 partes porque eu amo falar sobre a minha viagem eu amei a minha viagem indico para todas as pessoas que queiram viajar se bem que eu fiquei uma semana só e eu já gostei imagina você que quer ficar mais dias então é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje um big beijo fiquem com Deus e outra coisa se você está me vendo pela primeira vez seja muito bem-vindo no meu canal essa semana eu estou tendo vídeo a semana inteira então você pode vir aqui a semana inteira que vai ter vídeo eu vou adorar ter você aqui comigo big beijo até o próximo vídeo tchau e até amanhã tchau olá queridas e queridos tudo bem com vocês hoje nós estamos aqui para gravar um desafio e eu estou aqui com um convidado que já não é mais tão especial além do canal que já é quase novo aqui estou aqui hoje com o Gu fala galera beleza Gustavo aqui e